Quem pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Oh, glória! Aleluia! Pode sentar, fique à vontade, pode sentar. Oh, glória a Deus! Segura a mão de um crente aí, segura na mão de um crente aí. Segura na mão de um crente, segura na mão de um crente. Segura na mão de um crente, segura! Fala pra ele assim, diga, meu irmão! Ande com gente que acredita em você. É, pastor Moisés. É, Rodrigo. Pastor, eu de uma certa forma só estou aqui porque ele um dia me levou. Há uma graça de Deus pra envolver essa casa. Não compreendo os teus carinhos. Mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. E isso me leva mais perto de ti. Mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha. Eu não procuro por coroas. Eu não procuro por coroas, nem pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco. Eu não procuro por coroas, nem pelas águas das fontes. Eu não procuro por coroas. Eu não procuro por coroas. E a visão da tua voz. É tudo que eu preciso. Eu não procuro por coroas. 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 Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Te darei, te darei, te darei Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Nem pelas águas da fonte Desesperado eu te busco Feléxico acredito Que a visão da tua face É tudo, 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 tudo Que eu preciso Que vai valer a pena Que vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai Que vai valer a pena Que vai valer a pena Que vai valer a pena Eu sei que vai, eu sei que vai E o grande dia haverá de chegar Quando eu e você, eu e você, bolsa maridão Nos encontraremos naquele dia Eu e você, eu e você Cantaremos em uma só voz A Ele, a Ele, a Ele Jesus, Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Com a expressão que será A situação Controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Que não vai deixar Essa luta me matar E o desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Levante as suas mãos comigo O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pelo amanhã Eu creio Eu creio Levante as suas mãos aí, meu irmão Diga, cante Ainda Que não vai deixar Que produto tal Me feira a mim Eu vim aqui pra entregar O que Deus colocou Nos meus lábios Eu vim aqui entregar Eu vim aqui deixar O que Deus me colocou Nos meus lábios Ó, meu irmão Então levanta a tua mão Isso, isso O mais incrível O mais incrível De tudo É saber que a palavra de Deus Ela tem direcionamento certo A gente vê a gente De mão levantada Chorando Recebendo Oh, aleluia O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pelo amanhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pelo amanhã Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Você consegue aumentar o nível Aumenta o nível Aumenta o nível Eu creio Nosso servidor menor Nosso servidor menor Nosso servidor menor Lindo, lindo, lindo é Isso, isso, isso Jesus Canta, canta, canta Canta, canta, canta Aumenta o nível Canta, lindo, vai Lindo, lindo, lindo é E então me leva A salvação Eu creio Eu quero ver E então me leva A salvação Em nossa guarda Levanta a mão Levanta a mão Que eu vou profetizar Oh, levanta, levanta Levanta, levanta, levanta Seja curado Seja renovado Todo o tempo Está sendo cancelado Oh Projeto do inferno Aqui da E nosso de morte Oh Toda a enfermidade Que eu puder agora Toda a maldição Foi quebrada Lá na cruz Levanta a mão Deus me leva Me leva A salvação Mostra a Tua beleza Eu quero ver 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 Lá na cruz Lá na cruz Lá na cruz Lá na cruz Aleluia Levante as suas mãos ao alto Levante as suas mãos ao alto Levante, levante Vamos orar Vamos orar Eu quero ver Eu quero ver Lá na cruz 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 Diga, deixa o céu descer, canta Deixa o céu descer Levante a sua mão ao alto e canta dele, vai Deus É o poder e doar Teu, teu, teu é o reino teu É o poder e doar Eu quero ouvir a sua voz, diga, Deus, diga, diga Deus É o poder e doar Eu quero ouvir a sua voz, diga, Deus, diga, Deus é o reino teu É o poder e doar Eu vou encerrar aqui agora, mas coloca a mão no seu coração, hein? Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é temoso demais pra admitir Sei que defender é como viver perigosamente Eu preciso acreditar e confiar no que você diz Faz ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em mim Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar Tudo vai ficar Tudo vai ficar Me maior e vem comigo Vem, vem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Oh, e se eu cair A tua mão me levantará Oh, e se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Você enxugará Me chama pra perto Só assim eu não me sinto O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Vai ser difícil Eu sei Largar tudo Mas eu sei que quando Eu confesso que eu já tentei parar Eu confesso Você estará Você estará Você estará Ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Eu confesso que eu já tentei parar Eu confesso que eu já tentei parar Eu vou confesso que eu já tentei parar Eu vou confesso que eu já tentei parar Eu vou confesso que eu já tentei parar No teu amor No teu amor No teu amor, Senhor Me acerta a minha alma Faz meu coração ouvir Me chama pra perto Eu vou confesso que eu já tentei parar Eu vou confesso que eu já tentei parar O que é este piano São 85 homens na chácara masculina 16 mulheres na chácara feminina Ninguém paga mensalidade Você sabia que o Bom Samaritano é isto? Agora que você sabe Nos ajude Venha fazer parte Venha nos ajudar a manter este trabalho Um real por dia Você faz a diferença Nestas vidas que aqui se encontram E nos faz levar mais e mais ainda O Evangelho que transforma e restaura vidas Mande uma mensagem Quero ser um contribuinte Quero ser um ajudador Um real por dia Não fará falta Mas fará a diferença Nas vidas que aqui se encontram Venha somar conosco Mande uma mensagem